E aí galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aceitação do nosso corpo, falar sobre bullying, as consequências do bullying, um pouco dos malefícios que ele pode trazer à nossa saúde, à nossa pessoa e no final da aula vamos verificar aí o que vocês entenderam, se vocês gostaram ou não. Bom, aceitação do nosso corpo e bullying, vamos falar um pouquinho de cada um. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é saber como aceitar o próprio corpo. Em um período onde a busca pelos chamados padrões de beleza estão a evidências, principalmente por causa das redes sociais, as pessoas acabam deixando de se aceitar para tentar realizar mudanças que ultrapassam os limites. Aceitar o próprio corpo é um processo que requer muita paciência e um trabalho psicológico alto. Essa aceitação é fundamental para que a saúde mental das pessoas melhore e elas não tenham consequências negativas, como depressão, ansiedade, por exemplo. O bullying é uma prática de atos violentos, intencionais e repetitivos contra uma pessoa indefesa, que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir da palavra bullying, palavra que significa tirando, brigão ou valentão. Na tradução para o português é o ato de bullying, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar ou colocar apelidos humilhantes. Essas são as práticas mais comuns de atos de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que leva a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, sejam por causa de suas aparências superiores fisicamente ou pela intimidação e influência que exerce sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho e em diversos outros lugares. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei que puna os agressores com o devido merecimento. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Em quase todos os países do mundo, o bullying na escola é um problema crônico. As formas de agressões entre os alunos são as mais variadas, podendo acontecer em quase todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio, por exemplo. O bullying atrapalha o aprendizado do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola. Os pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente alterações de comportamento, hematomas no corpo, demais situações que apareçam fora do comum. Vamos parar com o bullying. Preste muita atenção nas consequências. O bullying traz muitos malefícios para as pessoas. As pessoas que são agredidas pelo bullying podem apresentar alguns sintomas como distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dores de cabeça, a falta de apetite e o pior deles, os pensamentos destrutivos, como desejar morrer, entre outros. E essa foi a nossa aulinha de hoje, falando sobre o bullying. Reparem que não tem nenhum benefício para ninguém. Ele só traz coisas ruins. Se você sabe ou conhece alguém que pratique, peça para que não faça. Se a pessoa persistir, leve para que alguém, um responsável, possa tomar alguma providência, por que o bullying é destrutivo na vida de uma pessoa. Então vamos tentar ajudar a quem sofre e a quem precisa de ajuda. Um beijão para vocês e até a próxima aula.